Conheça o smartphone LG L9 P768 desbloqueado com memória interna de 4GB, tela de 4.7 polegadas, câmera de 8 megapixels e GPS. Revolucione tarefas do dia a dia com o smartphone desbloqueado, sistema Android 4.0 e Wi-Fi 3G. Este smartphone possui tela touchscreen de 4,7 polegadas que facilita a navegação e visualização de e-mails, fotos e vídeos. Moderno e com fino design, o smartphone deixa sua rotina muito mais prática. Fotografe e produza excelentes vídeos para postar nas redes sociais com câmera de 8 megapixels com flash LED. Smartphone LG L9 P768 com GPS desbloqueado, tecnologia e modernidade ao seu alcance. Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.